Bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite, até aqui é o lugar que vocês estiverem assistindo. Hoje nós estamos aqui na loja Karina, né? Estamos aqui na loja Karina. Eu vou mostrar pra vocês aqui o cartãozinho. Tá meio fora de foco. Aqui no cartão, né? O proprietário mudou o cartão, então tá como cerâmica arte Porto Ferreira. Porto Seguro, né? Desculpa aí de eu ter errado falar aqui. Cerâmica arte Porto Seguro, limitado. É aqui na Avenida do Comércio também, né? A Avenida João Martins da Silveira Sobrinho. E com tanto aqui a loja Karina. Ele só mudou a escrita do cartão aqui. Então quem chegar aqui na Avenida do Comércio vai ver a fachada aqui que é a loja Karina. Vou mostrar pra vocês aqui, logo na entrada aqui, né? Aqui temos a promoção aqui, né? Promoção toda a loja com 30% de desconto. Lembrando que toda a loja, promoção com 30% de desconto. A gente não sabe até quando, né? Pode ser que quando vierem na loja ou veem o vídeo não esteja mais a promoção. Porém, é o de hoje que eu estou fazendo o vídeo. E lembrando também, quem gostar do vídeo, né? Não se esqueça de deixar o like. Se não for inscrito no canal, se inscrever no canal, né? Deixa um comentário, que é muito importante. Ajuda a crescer o canal, né? O que a gente está vendo aqui na entrada da loja, aqui, né? Essas boleiras, né? Olha aí. R$24,90. Essa maiorzinha lá, ó. R$28,90. E vamos caminhando pela loja aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aí. R$33,90. Vamos lá na prateleira aqui, agora, das suas caneca, né? Pra vocês verem aqui. Olha aí. A gente vê essa aí, ó, de desconto a cabeça, né? R$6,07. Olha aí. Cor e bem-viva, né? Chamativa, ó. Muito bonito. Vamos ver se eu vejo o valor aqui embaixo, do fundo dele, né? Tem ele, ó. R$23,40. Olha. Esse outro aqui. Vamos ver aqui. R$26,46, olha. Muito bom. Cerâmica Carina. A loja da Cerâmica Carina, na Avenida do Comércio. Olha. Olha as cores. Vamos ver esse daqui. R$24,48. Esse menor aqui. R$17,46. R$13,40. Ó. Muito bom. Esse aqui, vamos ver se é o mesmo daquele lá, que só mudou a cor. R$26,46 é o mesmo. Aquela era uma cor, agora esse aqui... Um azulzinho, ou azul clarinho, ou alguma coisa assim. No vídeo aqui, tá parecendo uma cor diferente. Aqui, né? Esse verde aqui, né? Aqui é um verde folha, também é o mesmo valor, que é o mesmo tamanho. Olha que bacana, né? Esse aqui é 40 reais e 23 centavos, ó. Sapinha. Vamos ver o sapinha aqui, o valor. Tá sem o valor. Fica devendo, né? Fica devendo. Aqui uma mulher grávida, né? Olha aí. Vamos ver se tem valor. Trinta e um reais e cinco centavos. Aqui é o mesmo produto, né? Se é o mesmo produto, só muda a cor. Olha que bacana. Uma senhora grávida aqui também, né? Só mudou a cor. Olha lá. Muito bonita. Mais umas canecas aqui, né? R$7,91. E agora eu vou mostrando pra vocês aqui os pratos, né? Olha aí. Prato aqui, ó. R$13,50. O tamanho. Esse menor aqui, ó. Na cor preta, né? Esse aqui é R$9,70. Virando aqui na patinheira do lado aqui. Vou aproveitar pra mostrar aqui também, ó. Os pratos aqui, valores. R$10,60. Olha aí. E esses bulho aqui, ó. Olha aí. Esse aqui é o produto aqui. R$17,20, né? Olha, ó. Bacana, hein? As cores dos pratos aqui. Cor de abóbora, né? Esse modelo de bulho aqui já é um pouco mais caro, né? R$61,40. Olha aí. Esse na cor vermelha, né? R$74,00. Olha aí. R$81,80. No fundo das alças, né? Olha aí. Olha o valor. Esse aqui é R$48,90, como vocês estão vendo aí, né? Olha aí. Esse aqui, ó. R$51,60. Olha aí. R$51,60, ó. R$51,60, ó. R$51,60, ó. Tem um somzinho aí no fundo, né? Até que ele tá bem baixinho, talvez eu não precise cobrir ele, não. Vamos ver na hora de editar o vídeo. Vamos ver se dá pra ouvir essa música de fundo ou não. Senão, tem que fazer os trabalhos que tem que ser feitos lá. E esses produtos aqui, ó. R$50,96, né? Olha. R$8,70. Esse aqui é o joguinho com seis peças, né? Olha, ó. R$50,50. Aqui são as boleiras, né? Então, mesmo... É as mesmas como mostrei lá na entrada da loja. O que muda só é as cores, né? Olha aí. Então, vamos só passando aqui pra vocês. Olha aí. Vou mostrar aqui, ó. Aqui na superior aqui. Vou mostrar aqui. Essas pecinhas aqui, ó. R$14,30. Olha aí. Bacana isso aqui, ó. R$1,708,00. Esse aqui, né? Ficou um suporte aqui, ó. Esse aqui é R$19,90. Suporte, né? Olha aí. E umas canecas aqui, ó. Personalizada, né? Aniversário. Olha aí. Com essas escritas aqui do pai. O melhor pai. A emoção das canecas, né? Olha aí. É isso aí, então, galera. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando mais uma vez aí, né? Se gostar do vídeo, deixa o like aí. Se não for inscrito, se estiver passando por aí, achar meus vídeos aí, ó. Inscreva-se no canal. Deixa um comentário. Pra ajudar o canal PC, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E a alegria das fábricas. Isso mesmo. Nossa galeria tem Wi-Fi, estacionamento, lanchonete.